E é através dessas telas que os artistas fazem as suas interações aqui com as paisagens de Itatiba. E é isso que você vai ver quando vir visitar a exposição aqui na Câmara Municipal Itatiba em acrílica e óleo pelos artistas Ana Polesse e Sérgio Stolko. O que a pessoa vai encontrar aqui é um pouco de tudo, a caminhada que a gente faz. Mas se a gente procurar, por exemplo, o que você não consegue ver no dia, na correria sua do dia a dia, dá uma parada, dá uma pausa e vê o que tem ao seu redor. Por exemplo, um relaxamento, o seu olhar, a sua visão do que é a arte em conjunto com tudo, mas dá um tempo para você e corre atrás. Hoje a gente teve a satisfação de representar aqui o presidente da Câmara, que não pôde estar presente, mas poder falar aqui um pouquinho para a nossa população, receber os artistas aqui da nossa cidade, nesse espaço democrático, um espaço cultural, onde a gente recebe aqui obras de artistas da nossa cidade. Itatiba é abençoada com muitos artistas e tem muitas pessoas que têm um talento muito grande, só que não mostram, não sei, ficam com medo de chocar alguém ou de serem mal interpretados. Todo artista tem dentro de si um certo medo da rejeição, da crítica, mas você precisa enfrentar, da mesma forma como você vai encontrar pessoas que vão gostar do seu trabalho, você vai enfrentar os críticos também, e isso é bom. A exposição, que estará aberta ao público até o dia 28 de novembro, no espaço vereador Benedito Campos Pupo, oferece uma oportunidade de ver Itatiba através do olhar sensível desses dois artistas. Você falou de arte, porque nós passamos pela cidade, observamos uma árvore, um jardim, uma casa, alguns detalhes como a Ana colocou aqui, mas ao mesmo tempo lhe dou razão, porque aqui numa pintura não é a mesma coisa, então aqui nós já temos a abstração do artista ao reinterpretar aquelas mesmas cenas que nós cotidianamente vemos pela cidade. Tchau! Tchau! Tchau!